Hoje nós apresentamos a indicação do tapa-buraco, mais na região do supermercado Dias, setor Castro, e também a rua da descida da Coab, que ela está, vergonhosamente, já não está dando trafegabilidade mais para as motos, carros, tudo está batendo muito ali, está danificando os carros já. E também viemos com a cobrança da limpeza do cemitério aí, novamente, que está no período chuvoso e o mato está crescendo, então é necessário fazer as limpezas. E também viemos com a indicação da rua do João II, reformulando a rua do Banco do Brasil lá embaixo, especificamente em frente à delegacia, que senão vai acabar afundando, vai abrir uma cratera lá, pode engolir qualquer um veículo lá ultimamente. A sorte nossa aí, da nossa comunidade aí, o pessoal do Cotovelo, que não trafega nenhuma carreta ali, porque se trafegar ali, eu tenho certeza que automaticamente ela será afundada e engolida ali por qualquer movimento ali do asfalto. E espero aí que a nossa comunidade aí esteja nos procurando para nós apresentar as demandas aí da nossa sociedade. Só isso aí, muito obrigado a todos que nos acompanham aí.